Posso deixar de comentar sobre essa reportagem, tá certo? É do Norberto Notário. É realidade. Essa reportagem é realidade. Essa pesquisa é realidade. Muita gente não lembra mais em quem votou na eleição passada para deputado. Muita gente. Você que tá me ouvindo aí deve estar dizendo, meu Deus, em quem eu votei? É, tem muita gente. Tanto pra deputado estadual como pra deputado federal. Muita gente também vota sem nem saber quem é a pessoa. Muita gente vota sem nem saber quem é a pessoa. Tem muitos que votam, resolvem no dia da eleição. Quando recebe um papelzinho, aí eu vou votar nesse aqui. Ou então quando recebe uma coisinha, besteirinha, vou votar nesse aqui. Aí chega lá, vê só o número, aí digita. Como é que um país pode ir pra frente desse jeito? Não vai nunca. Como é que as pessoas, sem ser politizadas, querem que um país melhore? Por isso é que votaram aí em políticos que estão aí acabando com o nosso país. É, por isso é que o nosso país está nessa situação. Formam um congresso nacional só de larápio. Só de bandido, de bandidagem. É, o que tem lá de bandido que não merecia estar lá não é brincadeira. Mas quem bota lá? Quem que bota lá? Hein? Nós. Quem forma o congresso nacional, o senado e a câmara federal? Quem é? Ó, nós. Que vamos escolher agora. Então você não pode estar reclamando, tá certo? É, da sua situação, a falta de emprego, a caristia. Porque você que votou, né? E botou lá. É, foi você que botou essas pessoas, a maioria lá. Pra isso você tem que se politizar. Você tem que começar a pensar, meu amigo, minha amiga, em quem votar. Ah, Jossélio, mas tudo é farinha do mesmo saco. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não concordo com isso, não. Não concordo. Por quê? Porque você é da farinha do mesmo saco. Você que vota num camarada que chega a lhe dar, é, 20, 30, 40, 50, é uma besteira, que você nunca nem viu. Se o cara que te deu alguma coisa, pedisse pra votar até numa pessoa que já fez alguma coisa, pelo seu município, pelo seu país, pelo seu estado, tudo bem. Mas lhe dar uma micharia pra votar em pessoas que nunca fez nada, só sugam o seu suor, tá certo? E aí você diz, tudo é farinha do mesmo saco. Você é da mesma farinha do saco deles. Fique sabendo de tudo com Jossélio Leite.